Olá, tudo bem com você? Para mim é um privilégio, uma alegria poder mais uma vez me dirigir a você nessa série chamada Confinados, um planeta em quarentena. Estamos passando por uma fase bem complicada, primeira vez pelo menos que eu experimento nos meus 48 anos de vida, uma situação de confinamento praticamente obrigatório, uma pandemia que toma conta do planeta, que nos faz pensar em algumas coisas também sobre a importância de nós cuidarmos mais da saúde, dos relacionamentos. Eu conversava agora há pouco com a minha esposa a respeito dos recados que Deus pode estar enviando a humanidade por meio da permissão de uma situação como essa. Nós já vimos no tema de ontem, no tema anterior, que não é Deus quem causa as tragédias, não é Deus quem traz essas mazelas sobre o mundo, Deus apenas permite. Nós vimos que a origem disso está no pecado, na história do pecado, também conhecida como queda. Nós estudamos ontem que foi um anjo dotado de livre escolha, como todos os seres criados, dotado de livre arbítrio, que infelizmente escolheu o caminho do mal e por causa disso o pecado passa a fazer parte do universo, especificamente a terra. Como Satanás veio parar aqui e aqui ficou confinado, este nosso mundo então entrou num estado de quarentena temporária. Nós vimos também que há uma esperança, nós vimos que Deus prometeu resolver esse problema e hoje vamos entender um pouquinho mais a forma como Lúcifer usou, o que ele usou, que recurso ele usou para envolver o planeta Terra nessa rebelião contra Deus e contra os seus mandamentos. Como eu dizia, Deus permite algumas situações complicadas como essa da pandemia para que nós possamos parar um pouquinho e pensar em nossa vida, pensar em como estamos levando nossa vida, será que estamos dando realmente tempo para as coisas que são mais importantes, colocando assim, em primeiro lugar, Deus, família, depois o trabalho, a escola, faculdade e coisas assim, porque, na verdade, quando nós somos privados das coisas que aqui damos tanto valor, quando as pessoas, por exemplo, estão num leito de hospital, quando a vida está se esvaindo, geralmente elas se dão conta de que as coisas mais importantes, como diz um pensamento, as coisas mais importantes da vida não são coisas, são pessoas, são relacionamentos. Por isso, aproveite esse tempo de confinamento, de quarentena, digamos assim, para realmente refletir em como está a sua vida, pensar no que você precisa mudar, melhorar, com a ajuda de Deus, porque Ele está disposto, sim, a ajudá-lo, a ajudá-la a mudar de vida. Ontem eu prometi, acabei não cumprindo, eu mencionei no vídeo de ontem, esse livro aqui, do César Lewis, o livro O Problema do Sofrimento, e eu gostaria de ler aqui um trechinho que eu prometi ontem e acabei não cumprindo, que é este aqui, que está na página 108 desta edição aqui, que é sobre o megafone de Deus. Olha que pensamento interessante, aliás, o César Lewis tem sempre umas tiradas, umas ideias, umas reflexões muito profundas, muito interessantes, e ele diz aqui o seguinte, não resta dúvida de que o sofrimento, na forma de megafone de Deus, é um instrumento terrível, pois pode levar à rebelião definitiva e sem arrependimento. Ele propicia, contudo, a única oportunidade que o homem mau pode ter para se emendar ou se arrepender. Ele retira o véu ou finca a bandeira da verdade na fortaleza da alma rebelde. Então, na comparação que Lewis faz aqui, a dor, o sofrimento, as coisas difíceis que acontecem com as pessoas, muitas vezes podem constituir justamente o megafone de Deus. Deus fala sussurrando, como eu disse ontem, Deus fala com uma voz mansa, de várias maneiras ele tenta falar e atrair nossa atenção, mas quando isso não funciona, porque ele sabe que nós estamos num caminho perigoso, ele acaba usando então o megafone. Eu me lembro de uma pequena história que eu ouvi anos atrás de um homem que estava num bote, ele acabou pegando no sono e o bote estava se dirigindo para uma cachoeira, para um despenhadeiro. E a esposa, desesperada, gritava lá da margem para que o marido acordasse e nada, ele estava num sono profundo. Então, ela começa a fazer o quê? Atirar pedras, pedaços de pau no barco, no bote, mas alguém pode pensar, mas e se a pedra atingir o homem, se um pedaço de pau de um desses galhos atingirem a cabeça dele, bom, qual o problema? Na verdade, é melhor que ele se salvasse com um corte na testa ou no braço do que perder a vida na cachoeira. E às vezes é preciso que Deus, de certa forma, comparando, mal comparando, atire algumas pedras ou permita que elas sejam atiradas para que nós possamos acordar da vida perigosa que muitas vezes se encaminha para um precipício que nós possamos acordar enquanto é tempo. Bem, um outro livro que eu quero recomendar para vocês, dessa vez, é este aqui, Os Escolhidos, de Ellen White, uma autora que eu gosto, admiro muito. Na verdade, pertence a uma coleção conhecida classicamente como Conflito dos Séculos. São cinco volumes, e eu recomendo totalmente esses cinco volumes para você, começando com este aqui, Patriarcas e Profetas, com essa nova roupagem, com esse novo título, Os Escolhidos. Depois tem ali Profetas e Reis, O Desejado de Tuas Nações, um livro lindíssimo sobre a vida de Jesus, Atos dos Apóstolos, e, finalmente, o clássico, Grande Conflito. São livros muito bons, muito importantes para a sua caminhada cristã. Nesse livro aqui, Os Escolhidos, Ellen White, falando sobre a rebelião de Lúcifer, sobre o pecado, enfim, ela traz aqui uma explicação para uma pergunta interessante que talvez possa ter lhe ocorrido no vídeo de ontem. Se Deus já sabia que Lúcifer iria iniciar uma rebelião, se Deus já sabia que o pecado seria uma consequência dessa rebelião e tantas criaturas iriam sofrer, que um planeta inteiro ficaria na condição de ovelha perdida em estado de quarentena, por que Deus não destruiu Lúcifer? Uma boa pergunta, não é? E aqui, a autora comenta o seguinte, Enquanto Deus podia empregar apenas métodos que fossem coerentes com a verdade e a justiça, Satanás usava o que Deus não usaria, a bajulação e o engano. Ela fala aqui que Satanás envolveu vários anjos, na verdade, um terço deles acabou, infelizmente, aderindo a essa rebelião, e depois, então, mais adiante, ela diz assim, mesmo depois que foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. A fidelidade das criaturas de Deus deve estar baseada na certeza de sua justiça e amor. Seria difícil para os habitantes do céu e dos mundos não caídos ver a justiça de Deus na destruição de Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente destruído, alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazerem por amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída, tampouco o espírito de rebelião teria sido eliminado. Para o bem de todo o universo, ao longo dos séculos sem fim, ele deveria desenvolver mais completamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob a sua verdadeira luz. E para que a justiça de Deus, bem como a imutável natureza de sua lei, não pudessem nunca mais ser questionadas. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo, durante todos os tempos que viriam. Um testemunho perpétuo da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. Assim, a história dessa experiência com a rebelião seria uma eterna defesa a todos os seres santos para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão. E ela conclui esse capítulo aqui, com o título Por que foi permitido o pecado? Citando Deuteronômio 32, verso 4. As suas obras, as obras de Deus, são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Veja que interessante. Deus permitiu, porque Ele dá liberdade aos seres criados, como nós já vimos, que essa rebelião se desenvolvesse para que os anjos e depois os seres não caídos e os seres caídos aqui na Terra pudessem ter certeza de que não vale a pena realmente andar longe de Deus. Se rebelar contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, porque tudo o que Deus fez é correto e é para o nosso bem. Deus é um Pai de amor. Ele criou os seres vivos para viver num universo de paz, de harmonia, de felicidade eternas. E Ele não deseja que nós vivamos de modo diferente porque sabe que viver de modo diferente, ou seja, longe de seus princípios, longe de seus mandamentos, é uma vida miserável, triste, como está sendo aqui neste planeta. Há mais de seis mil anos estamos percebendo, tendo uma amostra de que realmente não vale a pena viver sem Deus. Morte, dor, doenças, tragédias, traições, tudo de ruim que há neste planeta nós atribuímos ao pecado, a essa rebelião começada no céu. Eu quero ler com você agora, Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5, o relato do momento em que o vírus do pecado iniciado no céu é transportado para a Terra. Assim como aqui na Terra nós estamos agora vendo essa situação do coronavírus, como o epicentro foi Wuhan, imagine que o céu seja então esse epicentro, onde começou a rebelião. Mas com o tempo, devido às viagens e ao contato com pessoas de outros países, esse vírus foi se espalhando, de tal maneira que aqui no Brasil e em outros países mais, há pessoas sofrendo com esse vírus, com a infecção causada por esse vírus, o Covid-19. Então imagine agora que lá de Wuhan esse vírus vem para a Terra. Lá do céu, ele vem para a Terra. E o relato diz assim, quando Moisés escreve aqui no capítulo 3, versos 1 a 5, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Ele vai questionar a palavra de Deus. Veja, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. O diabo sempre distorce a palavra de Deus. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui nós vemos, então, Lúcifer inoculando na mulher, em Eva, a primeira mulher, o vírus que ele mesmo havia iniciado, criado, lá no epicentro, no céu. Porque foi Lúcifer que invejou a Deus, foi Lúcifer que quis ser mais do que lhe competia ser, um anjo exaltado, um anjo respeitado, amado por todos os anjos. Ele diz, então, para Eva o seguinte, olha, veja, eu sou um animal, eu estou falando, eu estou agora imaginando como foi o diálogo, porque a Bíblia é muito concisa, sintética no relato, mas Satanás certamente empregou muitos artifícios linguísticos e engano e sofismas, porque Eva era uma mulher grandemente inteligente. Eva, Adão, seu esposo, haviam sido recém-criados com todas as suas capacidades mentais, então o Satanás começa a ludibriá-la, a enganá-la, a seduzí-la, e deve ter dito, olha, eu comi, estou falando, você já viu um animal falar? Esse fruto dá sabedoria e Deus quer privar vocês de ter esse conhecimento. Não, mas se nós comermos, isso significa rebelião, isso significa pecado, e o salário do pecado é a morte, nós vamos morrer? E Lúcifer disse para ela, usando a serpente como médium, foi a primeira sessão mediúnica da história, ele disse, olha, eu estou morto, eu estou vivo, estou falando com você, pode comer, experimente, ela toca o fruto, ele diz, você já tocou, veja, não há problema nenhum, você pode comer. E tem mais Eva, além de não morrer, vocês serão como Deus. Você percebe que a mentira original, esse vírus, do pecado, ele se subdivide em duas sub-mentiras, se eu posso dizer assim, a primeira é, vocês não morrerão. E Satanás inaugura, então, a mentira da imortalidade incondicional do ser humano, coisa que não existe, todos os seres criados, anjos ou seres humanos, dependem de Deus como fonte de vida, Deus, ele nos empresta a vida com que nós vivemos, Deus nos dá o fôlego de vida, nós dependemos dele. Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, sem mim vocês não podem viver, ele é a fonte de vida. Satanás tenta romper a relação do ser humano com Deus ao dizer, vocês podem viver sem ele, e essa mentira vem ecoando pelos séculos, por meio de enganos como a reencarnação, a transmigração das almas, céu imediato após a morte, incondicionalmente falando, purgatório, inferno, são todos conceitos antibíblicos, porque biblicamente falando, nós dependemos totalmente de Deus para ter vida eterna, para ter vida. E a segunda submentira, esse vírus, ele se divide em duas, duas famílias, digamos assim, essa segunda família da mentira, esse segundo ramo da mentira, ele tem que ver com a autodivinização humana, vocês serão como Deus, e essa ideia é muito perigosa, ao longo dos séculos também, Satanás tem tentado fazer com que as pessoas pensem que elas podem ser como deuses, que elas podem existir independentemente de Deus, e isso é falho, quando olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, nós só podemos perceber ali um vazio, perceber ali realmente a nossa finitude, a nossa limitação, quando olhamos para Deus, aí percebemos que ele pode preencher esse vazio, um autor de quem eu gosto muito é Viktor Frankl, esse homem que viveu durante alguns anos da sua vida em campos de concentração nazistas, e depois fundou uma escola de psicologia chamada logoterapia, escreveu livros muito bons, e num desses livros, Em Busca de Sentido, ele diz que o ser humano só se realiza realmente quando encontra um sentido para a sua existência, Frankl, ele diz algo que no século XIX, Ellen White já falava, que o ser humano só se realiza quando ele está levando em consideração os seus aspectos físico, mental, espiritual e social. Se nós negligenciarmos, por exemplo, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, não seremos seres humanos felizes. Satanás sabe disso. Ele é um infeliz, porque ele rompeu sua relação com Deus. Ele conhece muito bem a sua condição, e ele quer levar seres humanos à mesma situação. Então ele diz para você, você não precisa de Deus, basta você ser bem sucedido nos negócios, basta você ser bem sucedido na sua vida acadêmica, ter um PHD, ter um pós-doutorado. Isso é importante, isso é bom, mas não é tudo. Na verdade, isso não preenche aquele vazio que nós temos no coração, que como diz um chavão por aí, mas é verdade, é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher um vazio eterno, porque só ele é o eterno. Então o diabo tentou romper e conseguiu, infelizmente, só que Deus veio com a solução. No mesmo capítulo 3, no verso 15, nós encontramos aqui a primeira profecia maravilhosa que é a promessa de Deus de solucionar esse problema, esse vírus chamado pecado. Aqui nós vamos ver a vacina para o vírus do pecado. Disse Deus, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Jesus diz para seus filhos Adão e Eva, e veja que bonito, Deus não rejeitou seus filhos porque eles pecaram. Deus, como fazia todas as tardes, ele veio até o Jardim do Éden para encontrar seus filhos e ele perguntou onde vocês estão e ele os encontra fugindo dele. O pecado faz isso, nos afasta de Deus, nos faz fugir de Deus, mas Deus não foge de nós, Deus vem ao nosso encontro, Deus está indo hoje ao seu encontro, buscando você na condição em que você está para que você possa ser restaurado. Então, Deus promete, olha, a serpente, o diabo, vai machucar o meu filho, o diabo vai machucar o Messias, o enviado, mas ele vai pisar na cabeça dele, ele vai destruir as obras do diabo e vai libertar vocês dessa doença, vai tirar vocês dessa quarentena maldita causada pelo pecado. A promessa está aqui, no mesmo capítulo que narra a queda do ser humano, o capítulo mais triste da Bíblia, Gênesis 3, que narra a queda do ser humano e a expulsão de Adão e Eva do jardim. É o mesmo capítulo que apresenta uma luz lá no fim, dizendo o seguinte, confie em Deus porque ele vai enviar o Messias, o Salvador. Ele já veio, ele morreu na cruz e com sua morte na cruz ele comprou o nosso resgate, ele nos salvou dessa contaminação chamada pecado. Falta apenas ele vir para nos tirar desse mundo contaminado e nos levar para o mundo puro que é o céu e mil anos depois, se você estuda a Bíblia você conhece bem esse assunto, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para esse assunto, mil anos depois ele vai recriar esse planeta e aí ele será totalmente desintoxicado. Não haverá mais qualquer marca do pecado no universo, exceto nas mãos e nos pés de Jesus. As cicatrizes permanecerão como um lembrete eterno do amor de Deus e do preço do resgate. Adão e Eva mereciam morrer, mas quem morreu no lugar deles foi Jesus. Satanás, quando introduziu esse vírus do pecado na terra, quando ele envolve Adão e Eva nessa história de pecado, ele achou que teria dado um checkmate em Deus, porque ele pensava assim, bem, se eu levar Adão e Eva ao pecado e Deus passar a mão na cabeça deles, ignorar esse pecado, essa transgressão, eu vou acusá-lo de injusto, porque ele me expulsou do céu exatamente por causa disso. Por outro lado, se Deus destruir Adão e Eva por causa do pecado deles, eu vou acusá-lo de tirano e vou dizer, tá vendo? Eu tinha razão, Deus é mau, Deus é tirano. Com o que Satanás não contava era com a solução de Deus, o plano da redenção. Sim, alguém precisava morrer pela transição, sim, alguém precisava pagar por essa culpa, assumir sobre si essa culpa, só que não seriam Adão e Eva. Deus mesmo assumiu na pessoa de Jesus Cristo a culpa, o peso, a separação, a dor que o pecado traz. A morte que nós experimentamos aqui na Terra é a simples morte que é consequência genética, digamos assim, do pecado, mas a morte eterna não precisamos viver, não precisamos experimentar, porque o resgate foi pago na cruz do Calvário. Eu quero ler pra você aqui agora finalmente, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Essa é a mensagem que como povo de Deus, nós precisamos proclamar ao mundo hoje, a esse mundo confinado, nesse planeta de pecado. Apocalipse 14, 6 e 7. Aqui o apóstolo João diz o seguinte, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, e as fontes das águas. Ellen White, a mesma autora desse livro aqui, que eu já indiquei pra vocês, Os Escolhidos, ela diz que a essência dessas três mensagens angélicas aqui de Apocalipse 14 pode ser a seguinte, resumindo tudo, justificação pela fé. E sabe o que é a essência da justificação pela fé? Dependência. Nós reconhecemos que dependemos totalmente de Deus pra nossa salvação. Lúcifer, no Éden, tentou levar Adão e Eva a ideia, tentou inocular neles o vírus da independência. Vocês podem viver sem Deus, vocês podem ser eternos sem Deus, imortais sem Deus. Hoje, temos que convidar as pessoas a reconhecer que há um Deus criador, que foi aquele que fez o mundo, criou o mundo, criou a vida nesse planeta em seis dias literais de 24 horas e é aquele que nos dá a vida, graciosamente nos dá a vida. Portanto, a essência dessa mensagem é justificação pela fé e a essência da justificação pela fé, essa doutrina bíblica tão bonita, é a dependência de Deus. E você, prefere depender de Deus ou dos recursos humanos que têm se mostrado tão falhos, tão limitados? Em tempos de crise, nós percebemos como somos limitados, como carecemos de uma ajuda do alto. Reconheça a Deus como seu salvador, peça que ele tome conta da sua vida, ore a Deus, busque-o e peça que ele transforme o seu coração e a sua vida para que você seja realmente um candidato ao reino eterno, à vida eterna com Deus para sempre. Vamos orar? Bom Deus, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, muito obrigado pelo plano de redenção. Nós deveríamos pagar o preço pela nossa rebelião, pela nossa escolha, mas tu pagaste na cruz o nosso resgate, nos dando a salvação, acesso à vida eterna. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque as obras do mal estão com dias contados. Obrigado porque um dia esse mundo será desinfectado totalmente do pecado. Nossa quarentena terá fim e viveremos para sempre livres de todo o mal na nova terra que tu prometeste para cada um daqueles que aceitam o teu plano de salvação. Dá-nos, ó Deus, a tua paz. Permanece conosco nesses dias de crise, de confinamento, de lutas, de incertezas, porque nós sabemos que contigo nós seremos vencedores. Dá-nos a tua paz, Senhor. é o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Não se esqueça de ir todos os dias aqui agora, segunda, terça, quarta, quinta, sete e meia da noite, teremos aqui um tema novo cada noite. Amanhã, no mesmo horário, sete e meia, o tema será Remédio para um Planeta em Quarentena. Veja só, nós vamos aprofundar esse conceito maravilhoso da história da redenção. Não perca. Convide amigos, convide familiares para sintonizarem aí, para se conectarem nesse horário, para acompanhar a série Confinados. Um Planeta em Quarentena. Um grande abraço para você e que Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Confinados.